Rapaziada, usando o cupom TRIBONEIRA, você tem 1 dólar de bônus, sem precisar depositar nada, no site do CSGOVBATCH. Então acessa o primeiro link da descrição, usa o cupom TRIBONEIRA e ganha esse dólar pra tu ganhar muito dinheiro lá. Tamo junto. O Fallen costuma ser sincero, velho. O Fallen costuma ser sincero. Se é lúcido ou lunático, nós vamos ver. Mas ele costuma colocar, ele não costuma ficar fazendo merdinha, não. A gente tem que fazer qual vai ser o critério aqui, né? Critério tentando ganhar ou critério tentando agradar? É a razão e a emoção aí no negócio. Vamos pela razão então, velho. Times que eu acho que vão passar. E tem um esquema, quantos que eu preciso acertar aqui pra ganhar o gold lá? Cinco. Não, gold não, é por fases, né? Se eu não acertar cinco coisas aqui, eu tô out. É, você já perdeu o ponto necessário pra chegar no patinado. Você ainda continua jogando, mas você perdeu... Mas eu preciso acertar cinco de oito escolhas, é isso? Três de nove escolhas, tá. Times que eu acho que vão passar aqui, velho. G2 não passa 3-0, mas passa. Que dúvida pra pôr aência, hein, professor? Esse time, eu joguei uma vez com eles, eu sei que eles jogaram bem. Eles jogam direitinho, tá? É, né? Quem viu o Amanac do Apocão já sabia. Eu colocaria o Renegade no 0-3. Mas é sempre uma incógnita, né? Nunca dá pra garantir. Ah, e tem uma que eu sou fome, que quando todo mundo vai nisso aí, né? Parece que conspira pra não dar ele, né? É, não é tão simples assim. É fácil do cara ganhar um gold. Mas eu acho que isso aí vai ser fácil. Dessa vez eu acho que vai ser fácil. Bom, Imperial passando com G2. Vamos colocar... Beleza, beleza. Gostei. Sinto que a Astralis tá num bom momento, velho. Vou botar uma Astralis 3-0. Só que é o seguinte, a Astralis vai passar, velho. Aí a merda eu botava 3-0 e ia errar, né? Normalmente bota um descarte ali em cima, mas na razão a Astralis tá no melhor momento, velho. É que é o melhor momento, mas vai pegar Digo Bom também depois, né, velho. Pra passar 3-0 é meio random um pouco. Se for pra garantir pra passar, esse vai passar. Esse vai passar. E tá, a gente não tenho tanta certeza. Liquid não tenho tanta certeza. Caraca, bem, aqui eles vão jogar contra... A Astralis teve um duro momento. Tive um duro momento, espero que continue. Não sei também. Aí ele não vai passar ninguém, então, velho. Eu botaria um Liquid... Se vive um duro momento, acredita no MIBR! Liquid também, não sei não. O cara botaram uma foto aí com um chato com 25 reais na Steam. Muito cara, né? Ah, cara. Eu tenho boto-fé no Liquid ainda. Pra passar. Não acho que vai passar 3-0. Mas acho que vai passar. Alguém tem que surpreender, Felipinho. Sempre tem que pensar isso, velho. Não, acho que o Chantalis... Não boto fé no call, não boto muita fé no Nam-Z. Mas o call é um que tem chance de passar, sem botar fé. O cara tá louco, velho. Podem beber, cara, antes do Major? Podem ganhar muito de beber, velho. IBR Spirit, Dead New Eagles, pra mim, estão tudo no mesmo bolo. Podem passar, mas não é provável que passe. É, inclusive nós não somos prováveis que passe também no Pequim de Ninguém, né? Mas obviamente que eu boto fé no nosso talo, senão eu ia jogar, porra. Cara, vamos de Vitality. Vamos de Vitality. Como a gente tá atrás de 5 pontos, né? Então, mano... Então, mas eu sei que eles não passaram, eu vou passar a pegar os 5 pontos, porra. 3-0, eu vou botar, por exemplo, uma... Você tá falando que os caras podem passar, velho? Vai lá, mete o sabo com 2 bilhões de 1 e ganha depois da outra então, porra. Imagina a história que a gente não vai fazer isso. Quem pode fazer isso é o VP, sendo sincero, velho. Pois eu vou colocar ele, velho. Porque ou ele não passa, ou ele passa 3-0. Aí eu acertei porque botei ele aqui. Então, a Eternalfaria pode sobrar aqui, pô. Tá, entendeu? Lunático? Lunático? Ué, mas o 3-0 não tem que ser um pick safe, velho? Eu vou gastar um cara que eu acho que vai passar no 3-0, depois ele não passa 3-0, passa 3-1 e eu perdi o pick dele? Não, mas eu já acho que na tua... Só fórmula lunática de pensar, eu acho que é mais fácil o Chantares passar no 3-0 e ele e o VP passar na baixa das águas ali, entendeu? Porque ele vai... Ele pode ser que ele passe, mas 3-0 ele não vai passar. 3-0 ele não vai passar. Aí se for nessa lógica de botar o Chantares... Cara... Não passa, não passa. E aqui pode, velho, adiar anúncios... Esse time não passa 3-0, mas pode ser que ele passe na baixa das águas, mas isso ele pode. É... Aqui temos que completar o game, velho. Mano, acho que tá faltando 10 horas pra acabar esse bagulho do anúncio. Vamos ver o Eternal Fire. Pode ser ao contrário, Boa. Você tá querendo isso aqui, né? É... É... Não, cara, mas se você tá... A sua teoria tá correta, velho. A Eternal Fire tem mais chance de passar aqui a VP e tese com todos os jogos. Você vai queimar de qualquer jeito, pô. Então, velho, vai deixar queimar o meu instinto, pô. Não tem, não tem, não tem. Eu acho que a Eternal Fire tem mais chance de acertar, velho. Não acho que a Eternal Fire vai passar 3-0. Não tem, concordo. A Eternal Fire não vai passar 3-0. Não tem chance de passar aqui embaixo. Tem que estar queimando de qualquer jeito, pô. É uma fácil... Exatamente, velho. Ah, piquinho é meu, eu faço o que eu quiser, pô. Tô errado? Não. Piquinho é meu, eu faço o que eu quiser. Vamos verificar depois. Lunatico, pode ser que sim. Não confiou no MIBR, né? Pelo menos confiou, pelo menos confiou. E ainda ficou bravo. Pegou ar. Ainda mandou cada um cuidar do seu piquinho. Valeu, McMaroon. Tamo junto demais, viu? Tamo junto demais. É, não confiou. Não confiou, velho. Não confiou. Tá, esse pique safe, né? Cara, sempre a galera fala que rola alguma surpresa. Mas o que eu falei, eu acho... Não vou mudar meu pique, né? Já tá lá. Quando a gente faz o redondo da tribo, a gente tem que chegar numa conclusão. Mas eu acho que assim, os favoritos à passagem, os quatro cravados aqui, mais a Liquid, eu acho que não vai ser aqui que vai mexer a surpresa, velho. Eu acho que a surpresa vai chegar no 0-3 e nos outros dois que vão passar, assim, sabe? Vindo algum time aqui, talvez que a gente não espera. Talvez um Eternal Fire, talvez um MIBR, talvez uma Force, talvez um Imperial, né? Talvez um Imperial, eu, um MIBR. E aí todo mundo ficando de fora. Não que a gente não espera, né? Falei errado. Um time, tipo assim, vai vir alguma dessas surpresas aqui. Eu acho que esses cinco nessa primeira fase, eu acho que o rolê surpresa é mais... Talvez um 3-0, sabe? Tipo, ah, não esperava que a Vitality ficasse 3-0, né? E aí ela vai lá e fica 3-0. Talvez essa seja a surpresa. Eu acho que esses times aqui é difícil não passar, velho. Pelo level que tá, mano, eu vejo muito difícil esses quatro aqui. A Liquid ainda... É até a Liquid, assim, cara.